Olá pessoal, hoje eu trouxe a Kemely de novo para me ajudar nesse vídeo sobre orientação do que a criança pode fazer, tá? Nesse momento eu vou falar de crianças de 9 a 11 anos que estão começando a chegar perto da adolescência, tá? O que elas podem fazer em casa? Como é que elas podem te ajudar? A Kemely me pediu para me ajudar a fazer esse vídeo para vocês, então preparei aqui uma listinha do que crianças de 9 a 11 anos podem fazer para te ajudar em casa e ela vai ler junto comigo. A criança de 9 a 11 anos, ela pode preparar lanches rápidos, limpar móveis, limpar espelhos, trocar roupa de cama, cuidar de animais de estimação. Se seu filho inventar de ter um animalzinho de estimação, ele tem que ser responsável por cuidar dele. Ajudar no preparo de jantar, guardar a louça, fazer lista de mercado. Então a criança nessa idade, ela já pode fazer a lista do supermercado, do que está faltando na casa. Então veja que responsabilidade é algo que a criança e o jovem vai ganhando gradualmente. Assim também é no trabalho adulto. Então ele precisa aprender que ele vai crescendo e evoluindo. Assim como ele ganha responsabilidades, ele também ganha benefícios, direitos. Então veja, assim também é no mercado de trabalho. Você entra lá como estagiário ou numa função menor e vai galgando mais responsabilidades conforme você vai mostrando que você é digno de confiança. Então não invente de deixar seu filho ansioso. Ensine ele o valor do trabalho. Coloque-o pra te ajudar em casa. Ó o Kemely aqui, trabalhando no YouTube. Tchau, pessoal. Se inscreve no meu canal, que é muito da Kemely e no canal da mamãe também. Tchau.